Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje eu vou fazer um comparativo aí de três contas digitais, CC Bank, Nubank e o Banco Inter. Qual é o melhor deles? Você vai saber agora nesse vídeo, dá uma olhadinha até o fim. Bom pessoal, o primeiro comparativo dos três bancos digitais que eu vou falar agora é as tarifas. Tarifas, nenhum dos três cobram tarifas, ou seja, você não vai pagar nada para manter a conta, para fazer TED, para fazer depósito, para fazer boleto, gerar boletos, nada. Ou seja, nenhuma dessas tarifas que você paga nos bancos tradicionais será paga nesses bancos digitais. Então os três ganham nesse ponto. Quanto às TEDs ilimitadas, os três bancos ganham, o CC Bank, o Banco Inter e a Nuconta podem fazer TEDs ilimitadas. As únicas restrições que tem é para contas pessoas jurídicas. E eu vou falar um pouquinho na frente quais são as restrições. Saques, galera, o CC Bank e o Banco Inter permitem fazer saques sem pagar nenhuma tarifa nos bancos 24 horas. Enquanto que o Nubank, galera, ele sai perdendo aí. Ele cobra R$6,50 a cada saque na rede 24 horas. Depósito por boleto, ou seja, você pode depositar aí na sua conta digital através de boleto no CC Bank. E no Banco Inter você pode depositar até 100 boletos por mês. Quanto ao cartão de crédito, galera, o CC Bank é o banco mais reclamado com relação ao limite. Muita gente reclamando, dizendo que não libera limite no CC Bank. Talvez seja porque seja um banco novo no mercado e ele ainda não quis liberar limites para todo mundo. A Nuconta ganha na questão de cartão de crédito, já que ela oferece aí limites bons que podem ser aumentados gradativamente. Também pode pagar faturas adiantado. Ou seja, você pode ter descontos aí. Comprar, por exemplo, R$1.000 em uma loja parcelada em 10 vezes. Se você tiver dinheiro, você adianta e ganha alguns descontos aí. O Banco Inter também oferece cartão de crédito, mas não é liberado na hora. Você tem que fazer uma análise de crédito quando você abre a conta no Banco Inter. Ou seja, enviar comprovantes de renda para que seja liberado o cartão de crédito do Banco Inter. Lembrando que todos os três cartões de crédito são cartões de crédito internacionais que você pode usar para comprar em sites do exterior. E quanto a compras internacionais, galera, o Banco Inter vence na questão do spread bancário. Ou seja, aquela diferença que o banco cobra entre a compra e a venda do dólar. O Banco Inter cobra apenas 1% de spread bancário, enquanto que o Nuconta e o C6 Bank cobra 4% de juros. Ou seja, mais vantajoso fazer compras internacionais no Banco Inter. Quanto ao juros no cartão de crédito rotativo, galera, o C6 Bank cobra em média de 10,7%. O Banco Inter cobra em média de 7,7%. E o Nubank cobra entre 4,7% a 14% ao mês. Então, no caso, o Banco Inter sai na vantagem, já que ele tem uma taxa fixa aí de 7%. Quanto ao atendimento ao cliente, galera, fica assim. Primeiro, sem dúvidas, a Nuconta tem o melhor atendimento ao cliente. Sem dúvidas, todo mundo fala que o Nubank tem o melhor atendimento rápido e ágil e o melhor do mercado. Depois fica o C6 Bank, que é um atendimento bom e talvez seja bom ainda, porque ainda está em início de operação. Por fim, galera, o Banco Inter fica em terceiro lugar, já que o atendimento muitas vezes demora horas e até dias. Teve uma vez que eu soltei um atendimento, só fui atendido no outro dia e sem falar que eles ficam botando robô. Você tem que xingar um pouquinho o robô para que seja atendido por um atendente humano. Outra coisa que muitos falam são os investimentos, galera. O Banco Inter vence sem sombra de dúvidas. Ele oferece renda fixa, poupança, fundos e até homebroker. O C6 Bank oferece 100% de CDB e 118% de CDI, enquanto que a Nuconta oferece 100% do CDI. A grande vantagem da Nuconta é que você basta depositar o dinheiro, não precisa fazer opção nenhuma e o seu dinheiro vai render automaticamente sem fazer mais nada. Outra coisa que muitos perguntam é a conta pessoa jurídica, conta MEI. O C6 Bank e o Banco Inter oferecem contas digitais gratuitas para quem tem uma empresa. E apenas o Nuconta ainda não liberou essa função, mas em breve deve liberar. E no Banco Inter o limite de TEDs para quem tem pessoa jurídica é 100 TEDs ao mês. Outra coisa vantajosa do Banco Inter é que ele permite que você receba dinheiro do AdSense sem pagar nenhum centavo sequer. O fim galera, transferência por SMS. O C6 Bank permite que você transfira o seu saldo para outras contas via SMS. É o único banco que permite fazer isso. E outra coisa vantajosa do C6 Bank é a tag por pedágio. Você coloca uma taxinha no seu carro e aí você passa no pedágio e ele debita automaticamente da sua conta do C6 Bank. E não precisa tirar dinheiro da carteira para pagar o pedágio. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo comparativo dos três bancos digitais. C6 Bank, Banco Inter e Nuconta. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal para receber mais vídeos. E a gente se encontra sempre no próximo vídeo com mais dicas.